Em outubro de 2010, o escritor João Paulo Borges Coelho apresentou em Paris uma comunicação sobre políticas da memória no contexto moçambicano. Tratava-se de um congresso sobre o fim dos impérios e o texto dele, Memory, History, Fiction, A Note on the Politics of the Past in Mozambique, apresentado naquela ocasião, pareceu a toda audiência uma pontual contranarrativa do pós, entendido como um novo espaço, não apenas temporal, de práticas mnemónicas que apenas aparentemente representavam uma ruptura com estratégias hétero dirigidas de construção de um património comum. O texto coloca algumas questões importantes, lentes preciosas, para entender o processo de construção da memória em Mozambique. O desafio do cinema do Rodrigo Gonçalves, me parece este, num contexto onde o internacionalismo parecia confirmar também o cosmopolitismo historicamente inato dentro da cultura moçambicana, ele se autolegitima como um potencial arquivador de um presente, fecundo, legitimando o seu direito a legitimar o olhar alheio, pondo-se como o outro, mas construindo-se também como o outro, como sugere o filósofo italiano Firrau ao definir a própria noção de alteridade. Como nos recorda Luca Rastello, escritor e ensaísta italiano prematuramente desaparecido em 2015, num curto, mas riquíssimo ensaio intitulado Do Presente como História, o cinema moçambicano de Rodrigo me parece jogar permanentemente na fronteira porosa que se vem a criar entre a necessidade de documentar o presente, sem nunca esquecer, porém, que a narrativa dominante, quando não dialoga com o passado, pode sempre voltar. E o passado é sempre um horror, e nós, homens contemporâneos, continua Luca Rastello, por sermos civilizados, mantemos o passado longe, praticando quase uma contratendência ou até uma imposição o culto da memória, de preferência única. Rodrigo Gonçalves, que em Moçambique se dedica sobretudo ao gênero documentário, se auto-inscreve, como ele próprio declara no livro Imágenes de um retrato cinematográfico de 2014, na corrente do cine de reconstrução de escenas, cuja finalidade é refletir sobre os diversos conflitos existentes na representação do real, que vê a realidade como meta cinematográfica, que pode ser alcançada através de uma releitura do material criado exogenamente em termos espaciais e temporais. O trabalho de documentação acaba por ser, assim, algo que tem como finalidade abrir o próprio conceito de retrato e documento, tentando devolver uma ordem polifônica ao próprio ato de narrar. O recurso a imagens extra-contexto temporal e espacial acaba por descolonizar a própria relação imagética com o passado entendido como arquivo de imagens, que ganham no cinema de Rodrigo maior existência, resistência, exatamente porque se torna a história, uma história marcada por práticas discursivas de resistência, à ordem discursiva anterior, também porque são abertas, exatamente porque recusam a construção de uma narrativa única. Por isso, o homem novo no cinema de Rodrigo existe sempre no presente. Ele é sujeito da construção de um retrato, porque se confronta e põe na prática a fratura colonial num processo de construção de diálogo possível entre o arquivo físico e o arquivo interno, entendido como um repositório que reside na mente das pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade. É nesse território poroso que se situa o retrato entendido como o termo agora fotográfico que a testemunha Rodrigo Gonçalves pretende ativar. Sobretudo, nos primeiros quatro filmes moçambicanos dele, constatamos o diálogo entre o arquivo físico do passado e a narrativa do presente, que acaba por ser a consequência do arquivo interno do presente moçambicano. Patrimonializar a memória...